E essa tesoura já tá cega desse jeito. Olá, meu povo! Olá! Uma boa tarde a todos. Tesoura cega! Milho! Gente, olha o que a Biza comprou. Um saco de milho. Gente, eu não estou resfriada, né? É o frio. Menino, eu já disse, tá um frio de torar. Né? Que nem diz elezinho. Eu tô aqui toda encasacada, como sempre. O casaco daqui a pouco ele sai e diz tchau. Né? De tudo que eu uso. Tchau, Biza. Então, aí eu comprei aqui uns milhos. Eu vou ver se eu ainda sei fazer pra mônia. Eu acho que sabe. Aí eu vou fazer, né? Ai, bonitinho. E eu queria convidar você, que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreva. É o canal Histórias de uma Biza Nova. Né, Bonete? Isso. Todo dia tá nóis aqui. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha. Pois é, meninas. Todo dia nós estamos aqui fazendo um vídeo pra vocês. com toda satisfação e alegria. E eu quero. Nunca fiz pamonha. Sim, aquelas pamonhas que a gente bota assim, né? E ia lá. Eu não... E era pra ter pedido pra tentar comprar um... Um barbantezinho. Ai, meu Deus. Esqueci, Bonete. Porque senão eu tenho que fazer o... Isso. É... Na... Sabe aquela lojinha de primas confiscando bem? Hã? Lá dentro do mercado, acho que tem. Quer que eu vou lá? É tipo uma papelaria. Barbante deve ter lá. É? Porque as lojinhas daqui já estão fechadas. E essa fecha que hora? Fecha junto com o mercado. Ah, é? Isso. Ah, então eu espero na chave vai um pouco. Vamos descaçar um pouco de milho. Sabe por quê, gente? Porque com o barbante... Não solta, né? É, mamãe. Mamãe fazia essas pamonhas. Ela fazia... Deixa eu já ir cortando, né? Isso. Sim, se inscreva aí, viu? E deixa o like. Por favor, né? Por favor, eu peço. Eu dependo de cada um de vocês, né? Isso. Pra animar o meu canal. Pra crescer, pra subir, pra ter visualizações, né? E voltar a montar os visualizações que tinha, né? Sim, pois é, meu povo. Né? A gente precisa. E mamãe, ela fazia... Ela tirava umas palhas. Tirava essas... Essa corte é daí. É. Ela tirava pra fazer com a mãe aí. Ah, aqui é só quando vai cozinhar o milho, né? Isso. Aí mamãe... Vai ter esse canelho pra ter a mar. É, deixa eu botar o serpete, tá? Ô Ivone, dá pra uma faca maior, não tem? Eu vou lá ver. Aquela feixeira que veio da lua. É. Então, a mamãe... É... A gente... Ela deixava umas palhas dessas na bacia. E a gente... É... Rasgava assim, ó. Né? Isso é... Lá no norte, a gente fazia de um tupo pra economizar. Sim. Traz essa daí pra ver se preste. Fazendo favor. Aí, né? A gente amarrava aqui uma... Uma palha na outra. A vez em três, né? Assim, ó. Só dá pra amarrar com a mãe. Mas meninos são sacrifícios. E só Jesus na causa. Tu tem certeza, Bonita, que lá tem? Sim, porque lá vem de utensílios pra casa. É papelaria também. Hum. Eu acredito... Eu sei que tem durex, tem fita, tem caneta. Então... Deve ter marbante. Aí, gente, ó. Aí você faz assim uma... Uma covupinha, né? Ou tanta gente já ensinou fazer pra mãe agora aí desses... Nessas festas juninas, né, gente? Mas eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz de jeito nenhum no meu canal essa palmainha aqui. Que eu me lembro, não. De repente até tem, né? Muito bem. Mas e tinha? Não tinha. Aí você despeja o negócio aqui, né? É isso. E vem com outra folha. Vai pra lá. Mamãe tá com o telefone ali. Acabou de acordar. É. Ela não pode ver a pessoa... Ela já disse dali. Comida? Alguém falou comida? O que será? Eu nunca vi uma filha parecer tanto com a mãe que nem essa com eu. Aí você vem assim, né? Eu costumo fazer com a mãe, gente, com outra pessoa. E eu vou fazer lá na cozinha. Claro que eu não vou mostrar um a um a vocês. Não o vídeo ficou muito grande. Aí você vem aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Tá vendo? De costa. Aí você vem com essa. Com essa palhinha. Põe aqui, Ivonete. Ó. Puxa um pouco mais pra cima. Interessante, né? Que a outra pessoa tá segurando, né? Aí você faz assim. Pra poder amarrar, né? Isso. Aí a outra pessoa vem com o cordão, o barbante. E amarra aqui. Aí você já tá com a panela. Água quente. Com água quente. Pega ali a panela, Ivonete. Fazendo favor. Cacau, aqui tem óculos e tem controle, Cacau. Mas, mulher. Mas eu vou te contar, viu? É, mas não que eu tô vendo aqui o vídeo de Liliane. Tá bom. Né? E... Aí você já bota uma panela com água a ferver. Ó, gente. Eu comprei hoje essa panela. Né? Aí você vai botando... A água tá fervendo? Você vai botando. Faz a outra. Põe aqui dentro. Depois você tampa. Se você tiver umas palhas de milho, você põe em cima. Eu não sei por quê. A palha do milho que dá um sabor na pamonha. Interessante. Eu já vi pessoas aí fazendo... Põe ali, Vili. Põe na mesa. É. Tem que lavar, né? É isso. Eu já vi pessoas fazendo em faquinhos de plástico. Eu também já vi. E bota pra cozinhar. Na cuscuzeira. Eu até já fiz na cuscuzeira. Mas a pamonha tradicional, ela é a mais gostosa. Outra coisa. Quando eu faço a minha pamonha e fazer ela, botar uma colherzinha de manteiga. De manteiga mesmo, né? O açúcar e uma pitadinha de sal. Eu não gosto de pôr tempero nenhum. Tem gente que bota cravo, bota canela. Não sou chegada. Não gosto. E aí, quando... Eu gosto do sabor do milho, da pamonha. Não gosto de nada dessas temperaiadas na... Mas isso sou eu, gente. É piqueta? Sim, é piqueta. Eu já vi gente fazendo... Botando até queijo dentro. Acho que foi em Tocantins, né? Noutros canais aí. Fazendo. Então, gente, deve ficar uma delícia, né? Só que eu me criei nas Alagoas comendo a pamonha que a minha mãe fazia. Simples, né? E eu não vou mostrar a vocês, gente, tirando palha por palha. Porque isso vai ficar muito grande. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou contar uma pequena história de quando eu tava lá na... Como é que chama? Lá no Ceará. Lembra que eu disse... Falei de um paquerinha? Após reaguardar aí que eu já volto lá. Gente, a Ivoneide morreu de rir. Porque eu disse que esse milho tá banguelo. Mas, Ivone, tá faltando dente nele, né? Bastante falo. Então, pra você passar num ralo assim, uma comparação. E outro, ele é bem molinho. Eu tô explicando pra ela que tem uns milho aqui que só dá pra cozinhar. Você conhece tudo, né? O que é pra cozinhar, o que é pra... Sim. Pra você fazer pamonha, o milho tem que tá um pouquinho mais duro. Al dente, vamos dizer. Que seja... Deixa eu ver se... É pra cozinhar, pra... Cozinhar a pamonha, né? É. E... Aí, Ivoneide tá botando aí numa bacinha. Vê se mostra aí, Ivoneide. Esse é pra fazer a pamonha. É. E esses daqui... Vamos ver se eu vou conseguir tirar a milho desse saco pra fazer uma pamonha. Sim, gente. Porque a gente pensa que é fácil. Às vezes a gente vai comprar, né? E acha que tá caro. Uma pamonha e diz... Nossa! Cinco reais? Que absurdo! Então, vai fazer, vai... Vai começar assim, ó. Pegue no saco, que eu tô fazendo. Ou na roça. E vai fazer pra você ver o trabalho que dá. Dá muito sacrifício. Eu corto aqui essa pontinha, gente. Ainda bem que eu tô aqui com a tesoura da nossa cozinha. Gente, deixa eu contar. Pra cá, você não pode comer milho cru, minha filha. Pelo amor de Deus. Ela passou as tibetinhas. É. Quando tiver cozinhado, mamãe dá uma espiguinha pra minha filha, viu? Ela gosta, né? É, ela gosta. É. Quando eu tava lá no Ceará, na cara daquele... Daquele primo da dona Sebastiana. Eu não lembro, gente, se o nome dele era Luiz. Mas isso não veio ao caso. Aí ele tinha uma família muito grande, hein? Ali naquele sítio. Era muita terra. Em volta, tudo ali era... O povo era parente, né? Um dos outros. E era filho, neto, nora. Sabe que morava ali por perto. E aí, quando eu acordei, naquele dia de manhã. Alei, meu Deus. Será que eu morri? Vim pro céu e não sei. Gente, era assim, olha. A casa, vamos supor, que a casa fosse aqui. Isso tudo aqui pra baixo era ladeira. Sim, o terreno todinho assim. Você viu o gado lá embaixo, né? Bastando. E eu disse, meu Deus, eu não acredito. Então, gente, quando eu estava lá no Ceará, na casa daquele senhor, quando eu acordei, eu achei que eu estava no céu. Por quê? Porque era muito alto. E eu olhei e eu falei, eu não acredito. Eu acho que se fosse de dia, eu olhasse o tamanho da ladeira, eu não tinha subido. Porque você sabia que, às vezes, a gente se assusta com as coisas, com o tamanho, ou com alguma coisa. Diz, não, isso eu não posso. Né? É verdade. Você olha e diz, esse eu não posso. E na realidade, você pode. Às vezes, você faz sem nem perceber. Né? Foi o que eu fiz. Eu subi aquela ladeira e nem dei fé. Eu só vi que era tão alto quando eu estava lá em cima. Quando eu acordei naquela rede que eu olhei, eu disse, virgem, meu Deus, não é alto, né? Então, gente, aquele senhor, aquela senhora, aquela família que a gente foi, tinha uma família muito grande. E no outro dia, quando eu acordei, com pouco tempo, começou a chegar neto. Gente, se vocês ouviram um gritinho aí, é cacau. A gente prendeu ela porque ela estava comendo as palhas de milho, olha. Não pode, né? Até parece que cacau está passando fome a ponto de comer palha de milho, gente. E um pote de ração e carinha pra ela. É, a Ivone botou ela dentro da casinha e botou um pote de ração, mas ela não fica quieta. Ela não obedece, não é nem um pouco obediente. Aí, gente, o que aconteceu? Eu, muitas meninas apareceram ali, netas, né? Bem-savô, bem-savô. E aí, umas meninas me chamaram pra ir na casa delas, que era perto. E eu fui. É, eu fui, né? Perguntei à dona Batiana se eu podia. Diz, pode, minha filha, pode ir. Aqui é tudo família, né? É tudo minha família, tudo gente boa. Aí, eu fui. Essa aqui é pra tirar. Pra pamonha. E lá, gente... Você foi sozinha, Bito? Não, fui pra mais duas meninas. Duas mocinhas, assim, da minha idade, né? E chegando lá, elas... Eu vi, né? Tinha um menino e tinha um, tipo assim, dos 15 anos. Eu tinha três, lembra? E aí, já comecei, sabe? Dar uma zoiada naquele menino. E o menino zoiava pra eu. Sabe como é, né? Não precisa eu estar explicando. E eu gostei muito. E, gente... Você lembra o nome dele? Não lembro, não. A mãe daquela... Daqueles meninos... Gente, eu acho que era bem uns 10. Meu Deus! Era de todo o tamanho tinha. De 7, de 8, de 10, de 14, de 13, entendeu? Tinha de tudo. Bebê. E a mulher tava fazendo o quê? Pamonha. Nossa, que interessante. Sim, e eu sempre fui doida com pamonha. Foda de milho, né? É, eu sempre fui. Aí, minha filha, a mulher tá lá, relando no malo e fazendo as pamonhas, né? E eu fui convidada a participar, a comer daquela comida. Porque, mais uma vez, eu digo, o povo acolhedor é o povo nordestino. Eles dividem o pouco que eles têm, né? E quanto menos eles têm, mais eles são abençoador. E aí, disse... Eu já ia voltando. Eu disse, eu vou pra cá. É por aqui que vai? Não, não. Fica aqui. Aí, a mulher, né? Ralando o milho. Falou assim, não vai não, que eu tô fazendo pamonha pra você comer. Aí, eu pensei, pamonha? Eu gosto muito. E aí, gente, eu fiquei por ali. Ali, a gente lanchou, deu mais aquelas meninas. Não, Ivan, ele deve ser pra prazer. É. Tá muito molinho. É, por que, gente, a gente não faz com o molinho? Porque vira uma aguinha só. Aí, não dá pra tu fazer a pamonha. Tem que ser uma massa mais pastosa. Depois, saímos lá pra fora, né? Comecei a andar lá fora, a conversar. Tinha muito pé de fruteira por ali, né? Pé de ágata, né? Pé de pinha, né? Cada um chama do jeito, né? Comer umas pinhas ali. E ele, sabe? Sempre se chegando perto de mim. Aí, quando as meninas, aquelas irmãs dele, se afastavam um pouquinho, ele, assim, tentava pegar na minha mão. Sério? Sim, aí, mas eu não deixava. É, eu não deixava. Aí, fiquei pensando muito naquele rapazinho. É, não que eu tava apaixonada, não, gente, né? Mas é do adolescente, né? É coisa de criança, né? É coisa de adolescente. Mas eu fiz tanto... Esse é pra cá. É pra ali. Deixa eu ver. É, eu fiz tanto fiofó doce... É, eu fiz tanto isso... Que fiquei... Como é que diz? Não é evitando, não. É, né? É evitando, né? Ele, durante aqueles dias, tudo. Ele foi pra casa do avô dele, quase todos os dias. Quando foi bem, nos dias de vim-me embora, de dona Bastião, dizer, olha, nós vamos embora, viu? Amanhã, bem cedinho, hoje foi que eu resolvi fazer uma gracinha, pegar na mão do menino, Ah, meu Deus. Ah, ó, da moléstia. Quando eu me lembrei que no outro dia, nós vamos embora. Quando ela anunciou, né? Amanhã nós vamos embora. Eu disse que tá, tá. Devia ter dado menos um abraço nele. Pegado na mão, né? Pegado na mão. Oh, meu Deus. Fiz muita graça. Você sabia que tem vez que uma mulher, ou um homem, né? Perde uma oportunidade de ter a vida, de ser feliz com outra pessoa, dizendo, Ah, eu vou pensar. Hoje, principalmente nós, assim, quando já passa dos 58, né? 59. Aí tem, assim, um garotão, né? Dos seus 60 anos, 64. Um garotão. Sim, aí ele se engraça, né? Com a mulher aposentada, os dois, pode ter um... Aí ela sabe que o cara é uma pessoa, mas aí ela começa a fazer esse alfo doce, né? Aí ela diz, Mas eu vou pensar. Pensar no sofá. Começa com esse negócio de pensar, o camarada arruma o outro, mas espete em um ao outro. Não pensou muito. Vai-se embora. É verdade. Gente, eu volto quando eu estiver fazendo, vias com a mãe, porque isso aqui vai se o burro e que é o tange. Gente, olha pra isso. Olha a bagaceira que ficou em a sala. Aqui estão as palhas, ali no sofá, a bacia com as espigas de milho. Cacau está preso na casa porque quer comer essas palhas. Agora, gente, eu não sei por onde começar. Eu vim terminar esse vídeo pra não ficar muito grande, né? Disproporcional. Olha, gente, como é que tá, ó. Né? Eu tinha mostrado a vocês a bagunça. A gente encheu com o mesmo saco que se tira o milho. Peraí, Cacau. Nós já vamos comer, tá? É, Cacau tá esperando pra comer milho, gente. Ela é assim, sabe? Não pode ver milho. E naquele mesmo saco, você coloca todas as palhas e sabugos, tudo que pertenceu àquilo. Aí, quando ele viu o saco, disse, não cabe. Eu disse, cabe. Cabe que essa não é a primeira vez que eu faço. Mas, gente, faz muitos anos que eu não faço pamonha. e eu quero ver se eu consigo ainda se eu acerto fazer as pamonhas, tá bom? E feliz aniversário pro aniversário de casamento. Eu não tô comendo milho porque tá muito quente, vai queimar minha boca. Tô esperando também o Jorge vir, né? O Jorge tá ali tomando banho. E... A pamonha fica para... Feliz aniversário pro aniversário de casamento, pra você que tá aniversariando. Um beijo. Comente, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se inscreva, aquele que não é inscrito. E outra, se eu acertar fazer essas pamonhas, eu vou tá fazendo com vocês e entra num próximo vídeo aí, tá bom? Talvez na segunda, no sábado, não sei ainda. Tá bom, meu povo? Ó, gente, aqui é o milhinho cozido. O Cacau tá doidinho, ó, esperando. Pera aí, mulher, pera aí. Olha que eu tava... Eu tava ouvindo uma amiga minha lá do Japão, ó. Gente, como eu amo vocês, gente. Essa é uma amiga, né, lá do Japão. A Elisa e a Bu, né? Gente, olha, eu não sei o que dizer. Sabe? De como é bom o carinho de vocês. Um beijo. Bom final de semana. e aí, e aí, Obrigado.